Olá, meus amigos! Nós estamos hoje com mais um programa Além do Sexo pra vocês e o tema de hoje é um tema por demais, interessante e pouco falado. Por isso mesmo, o programa Além do Sexo tá trazendo pra vocês uma convidada, uma entrevistada muito especial, que chama-se Kim. Tudo bom, Kim? Olá, tudo bom? Tudo bom, gente? Então, aguardem até o final pra vocês verem a nossa entrevista. E aí, Kim, me conte o que é que você faz. Então, meu nome é Kim, eu tenho 24 anos, nasci aqui em Salvador mesmo, sou formada em publicidade, atuo no campo de música, sou percussionista e também sou ativista digital hoje em dia, né? Eu utilizo as redes sociais como uma plataforma de militância lésbica. Pronto, agora vocês, não precisa mais de spoiler, já sabem que o assunto de hoje é sobre o mundo das lésbicas, como é, o que significa isso, como é ser uma lésbica nos dias de hoje. Kim, como é esse ativismo? Como é que você faz isso na plataforma digital que você fala, né? Isso. Então, eu utilizo as plataformas do Instagram e do YouTube pra gerar conteúdo que venha de interesse a gente, onde a gente não tem espaço. Por exemplo, a gente vê muito gays tendo espaço, fazendo eventos, tendo suas próprias festas, coisas do tipo, e as lésbicas sempre ficaram um pouquinho mais de canto. Então, a minha intenção é dar voz, é dar espaço a assuntos que sejam de interesse nosso. Certo. E nem todo assunto que tenha a ver com o mundo homossexual é pertinente para gays e para lésbicas. Você pode citar alguns temas que você considera que são importantes para as mulheres que são lésbicas poderem ouvir a gente aqui, né? Os nossos telespectadores e poder sentir assim, Puxa, existe? Ah, pô, é isso mesmo, isso incomoda. Ah, isso pode ser melhor. O que a gente pode fazer? Quem está fazendo o quê? Então, eu acho que existem coisas em comum que, pelo fato da gente ser mulher, né? Independente de ser heterossexual ou lésbica, a gente tem que sempre estar a parte estudando e se atualizando, que é o machismo, a misoginia, a lesbofobia, o feminicídio também. A gente tem que estar sempre atenta, né? Independente se a gente é lésbica ou se a gente é heterossexual ou bissexual, porque somos todas mulheres. Então, a gente tem que estar sempre ali de olho, sabendo o que a sociedade está fazendo com a gente enquanto mulher. Muito bom. Então, primeira coisa que a gente já pode trazer para o público é que, você falou uma frase muito importante, tá? Independente de ser heterossexual ou ser lésbica, no caso da gente, somos mulheres. E todo tema que tenha a ver com a mulher importa, interessa. Só que existem algumas peculiaridades, não é, Kim? Por exemplo, preconceito. Como é que você diria que está a questão do preconceito com vocês? Então, eu acho que a sociedade, a evolução é passinho de formiga. A gente não vai dormir um dia e acordar no outro numa sociedade maravilhosa. Então, assim, eu acho que a gente está conseguindo ter mais espaço para conversar sobre isso, para poder nos assumir de uma maneira mais tranquila, para poder chegar e conversar com o nosso avô, com a nossa mãe, com o nosso pai, que é uma outra geração, para que a gente naturalize mais um comportamento que é natural, sabe? Sim. Então, eu acho que a gente tendo mais chances de diálogo, a gente consegue naturalizar um pouco mais, mas a gente ainda está muito longe do que seria o ideal de uma sociedade igualitária. Tá. Você poderia citar em alguns aspectos, por exemplo, coisas específicas. Eu vi que você também tem um canal no YouTube, você trouxe uma médica ginecologista? Não, não. Ela é formada pela UFBA, mas ela não tem especialização. Tá. Mas você traz um tema, assim, eu vou agora jogar um tema para você. Existe alguma, digamos assim, preocupação de vocês lésbicas com relação ao exame ginecológico, aos cuidados, né? Com relação à saúde da mulher? Nossa Senhora, é completamente diferente, né? Apesar de sermos todas mulheres, porque, como eu falo lá no meu vídeo, a comunidade da saúde, ela não está preparada. Todas as leituras são extremamente heterocentradas, falocêntricas, então, espera-se que a sua paciente, né, quando chegar no consultório, ela é obrigatoriamente heterossexual. Muitas vezes, os profissionais nem perguntam qual a sua orientação sexual. Isso já cria um distanciamento, porque, às vezes, você tem vergonha de falar... Existe toda uma cultura que diz que, tipo, um exemplo, mulheres lésbicas não precisam fazer o Papa Nicolau. Mentira, precisa. Claro que precisa, gente. A comunidade da saúde, agora falando da parte governamental, né, de... Saúde pública. Saúde pública, de nos dar informação, nos dar acesso à prevenção mesmo, é, assim, é tudo no improviso. A gente não tem absolutamente nenhum método de barreira para a transmissão de IST que seja feito pensado em nós. Então, é sempre um armengue que a gente fala, com camisinhas masculinas, corta daqui, faz não sei o que lá. Então, assim, a gente sempre fala que o melhor método de prevenção é a gente estar indo sempre à ginecologista, sem vergonha, da nossa sexualidade, falando, deixando tudo claro, unhas sempre bem cortadas e higienizadas. Enfim, lá no meu vídeo eu falo sobre vários métodos de barreira que a gente tem que usar para a gente se prevenir, né, porque eu acredito que a prevenção é um ato de carinho, um ato de amor, né, com as nossas parteiras. De cuidado. O cuidado é um ato de amor, né? É um ato de amor. Então, uma das coisas, Kim, que eu digo sempre, é que quando a pessoa não está bem com a sua própria sexualidade, ela não consegue lidar com a sexualidade do outro. Então, profissional de saúde, não é porque é profissional de saúde que ele necessariamente está bem com a sua própria sexualidade. Então, ele é um médico, uma médica, uma enfermeira, um enfermeiro, até um psicólogo, uma psicóloga, que quando você traz o tema da sexualidade, eles ficam desconfortáveis. Mas não por você, e sim porque eles não conseguem lidar com a própria sexualidade. Então, no momento em que eles olham e veem no outro um espelho que eles não querem ver, que eles têm medo, porque é isso que é a homofobia, né, é o medo do quanto aquilo ali pode bater na sua própria, talvez, homossexualidade. E pode estar lá patente. E é um pavor, um pânico, né? Então, os profissionais de saúde realmente, claro que eu acho que tem melhorado, né? De alguma forma melhora. Mas eu acho que, em geral, eles não estão realmente preparados para lidar nem com o gay, nem com a lésbica. Eu acho que existe realmente uma dificuldade. E fora essa questão, digamos, da saúde, no dia a dia, o que você percebe que pode trazer, assim, alguma coisa de novidade? Como é, digamos assim, quais são as opções, quais são as coisas bacanas que existem? Por exemplo, Salvador é uma cidade mais aberta. Salvador é uma cidade... Ou isso é questionável? Eu acho que isso é bem questionável. Mesmo assim, mesmo com tanta fama... A Bahia é o estado que mais mata homossexuais, transexuais, travestis no Brasil. Então, isso é muito latente, assim. A violência de uma maneira realmente mais bruta, né? Mais direta. Mas a gente tem que ter cuidado com esse dado. Eu não posso falar desse dado com muita propriedade. Eu estou até começando um estudo de mestrado. Mas, assim, voltado para masculinidades e violência contra a mulher. E eu ainda vou estudar melhor os dados. Mas eu percebo, Kim, também, que a gente precisa pensar nesses dados. Ah, Bahia, porque senão a gente fica achando que os outros estados são todos fofinhos. Não. Não é assim. É porque, assim, se você aqui se expressa mais, é claro que você vai ter maior número. Então, se outros estados... A expressão, né? Digamos, como você se comporta já é mais... Retraído. Retraído. Retraído, você não atiça tanto a questão da violência. Eu não sei. Esse dado, assim, eu ainda quero entender melhor essa questão. Eu sei que a Bahia é um expoente. Sim. Mas tem que ter cuidado com esse dado para a gente não também, né? Colocar a Bahia como se fosse o pior lugar para o gay e a lésbica viverem. Que outras coisas você... Por exemplo, existem lugares específicos para o seu público? O meu público lésbica? Lésbicas. Ou vocês frequentam, digamos, por exemplo, balada. Sim. Você frequenta a mesma balada dos gays ou as baladas das meninas são outras? Eu não frequento justamente por não ter um espaço meio que destinado a gente. Jura? Juro para você. Quando eu era mais nova, assim, tipo, adolescente, tudo a festa, que não sei o quê. Eu frequentava alguns lugares aqui em Salvador. Que são LGBTs? Que são LGBTs. Mas, assim, sempre muitos homens, muitos gays, assim, é um ambiente muito destinado para eles. A gente aqui não tem uma festa destinada para a gente. A gente não tem um lugar que realmente a gente seja a maioria ou algo do tipo, assim. Tanto que eu parei de frequentar. Eu não frequento mais hoje em dia. Gente, olha só. Olha, aberto aí, viu? Para quem quiser, né? Ó, gente, é o nicho de mercado. Vamos movimentar. O nicho de mercado. Que outra coisa? Ô, Kim, fale alguma coisa assim. Que seja para... Por exemplo, quando a criança... Porque a gente sabe que a sexualidade, e eu já falei isso em outro vídeo, ela começa a ser despertada, a sexualidade vem com a fecundação. Porém, ela começa a ser despertada aos dois anos. Entre dois e três anos. Mas, ela é despertada, essa sexualidade, você com você mesma. Se dando conta do seu sexo biológico. Só na adolescência é que ela vai se complementar, ela vai se completar com os caracteres sexuais secundários e com o despertar justamente do desejo, da atração, da orientação. Como foi a sua experiência? Então, a minha experiência foi meio precoce, assim, eu acho, pelo menos. Sim. Eu tive minha primeira namoradinha com 13 anos de idade. Sério? Foi o meu primeiro contato sexual, assim, eu nunca me relacionei com homens na vida. O meu primeiro contato com uma relação romântica, uma relação sexual, foi realmente só com mulheres. Eu tinha 13 anos. E desde sempre, assim, na verdade, eu soube que eu era lésbica. Então, eu vivi esse relacionamento, né, tipo, chutei a porta do armário. E desde então, só me relacionando com mulheres e, enfim, já tive várias namoradas e tal. E exerço a minha sexualidade sem o menor problema, sem o menor tabu. Você convive com alguém? Convive? Mora? Não, não, não. E quando você diz assim, desde sempre eu soube que eu era lésbica. Como é isso? Desde sempre eu soube que eu era lésbica. É isso que você fala aí, como é? Rapaz, eu nunca me senti atraída por homens, assim. Tipo, eu não tenho uma lembrança de criança de, tipo, assim, sei lá, idealizar o príncipe do filme da Disney. Perfeito. Ou ficar afim do amiguinho, sabe? Na escola. Na escola. Não. Então, aliás, não era pra isso. Eu só andava com menino, assim, e tal, mas é porque eu sempre gostei muito de jogar bola, jogar videogame, tipo de coisa. Então, eu sempre era meus irmãos, sacou? Eram os meus parceiros ali de bater o baba. Eu não queria saber de nada além de, sabe, disso. Então, eu nunca tive um despertar sexual para com os homens. E eles já tiveram? Você já teve alguma experiência de ser paquerada por um homem? Rapaz, pelo fato da não performance de feminilidade, da quebra de padrões de gênero, é mais difícil um homem se sentir atraído por mim. Porque o homem, ele, primeiramente, se sente atraído pela figura da feminilidade. Sim, é o papel. O papel, né? O papel performance de feminilidade. De performance, a gente está chamando de papel. Porque o papel é o comportamento. Sim. É o que a gente passa para o outro, né? Tanto a família, o meio, quanto a sociedade. Então, é esse papel que, para você, sempre foi muito definido. Sim. Tá? E como foi a sua aceitação em casa, na sua família? Então, minha mãe sempre foi muito tranquila. Minha mãe teve uma criação, assim, muito de mente aberta. Minha mãe não era daqui, minha mãe era de Porto Alegre e tal. E, enfim, ela sempre me aceitou muito. Com meu pai já foi um pouco mais complicado. Meu pai tem uma outra criação, uma criação um pouco mais difícil, uma criação machista. Então, foi difícil. Foi muito difícil. A gente brigava muito. Ele me falava algumas coisas, assim, que eu ficava meio triste e tal. Mas, atualmente, não era mais uma questão da minha casa. As minhas namoradas frequentam a minha casa. Ele conhece as minhas namoradas. Ele sabe que eu sou lésbica, ele não tem... A gente não entra nem nesse assunto mais, assim. É uma coisa, assim, que demorou. Já ficou natural. É. Demorou alguns anos. Foram anos complicados. Foram anos árduos. Mas, já é uma coisa natural, assim. Ele falou, é, não tem muito o que fazer. Vamos, é minha filha. Independente de qualquer coisa. O caráter dela é o mesmo. Ela continua sendo a mesma pessoa, de uma boa índole. A orientação sexual dela é essa. Mas, né? É um ser humano, como qualquer outro. Ô, gente. Que coisa fofa. Então, interessante. Quer dizer que a mãe, ela teve um olhar mais inclusivo. Sim. Mais de aceitação. Que, agora eu queria que você dissesse, assim, da sua rede social, como é o nome do seu canal, pras pessoas que quiserem, né? Conhecer um pouco mais sobre o universo lésbico. E se você quer indicar algum outro, a pessoa que quer saber sobre o lesbianismo, o que é que é, o que é que pode ser, como é ser mais fácil, né? A vida de uma lésbica. Então, minhas redes sociais todas são arroba Kimbalaê fazendo aí uma brincadeirinha com o Kimbalaê de Maria Gadu. Legal. Kim, K, I, M. K, I, M, Balaê. Kimbalaê. Tem no YouTube, tem no Instagram, né? Que eu fomento. A gente tem alguns outros expoentes lésbicos aí na internet, como Bianca Carbonieri, Louis Ponto, Débora Baldin, são alguns exemplos que a gente tem de mulheres que tratam sobre essa temática. Então, quem quiser aí, né? Tiver curiosidade, a internet tá cheia de coisa muito legal pra gente se reconhecer, pra gente estudar e pra gente evoluir, né? Todo mundo junto. Joia, que obrigada, viu? Adorei. Muito legal. E assim terminamos mais um programa Além do Sexo. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês queiram mandar comentários, a gente tá aqui disponível pra responder, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa pelo Facebook, pelo Instagram, arroba, dra.alcionebastros, ou se vocês quiserem entrar em contato com as redes sociais da Kim, vocês também acessam pelas redes sociais dela e vocês vão saber muito mais sobre o universo, o mundo das lésbicas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.